Seja bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Molestano e galera, e hoje estamos aqui para a segunda temporada da Hora do Punch, beleza? Agora você pode organizar aqui no canal, se você vir aqui no canal, você pode vir na playlist Hora do Punch Primeira Temporada, e agora a gente vai formar agora a segunda temporada. Você pode identificar a segunda temporada, que agora o reloginho da miniatura do vídeo vai ser azul em vez de vermelho, então a cada temporada a gente vai mudando a cor do reloginho, beleza? E eu vou criar mais uma playlist aí da Hora do Punch, agora a Hora do Punch Segunda Temporada, e a playlist da primeira temporada vai estar aqui na descrição também, beleza? Se você quiser ver a primeira temporada, ver aqui, agora a segunda temporada, estamos aí startando, vamos aqui, 4 mil troféus, no start, vamos abrir esse baúzinho aqui e vamos ver o que a gente encontra, tá? Agora a gente está pegando a temporada desde o começo, porque a temporada passada a gente não pegou no começo, a gente pegou faltando, sei lá, 18 dias, alguma coisa assim, e a gente conseguiu aí chegar até 4.757. Talvez essa temporada a gente consiga aí chegar a quase 6 mil troféus, porque a gente está logo no começo da temporada e já está jogando, beleza? Então vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui, segunda temporada da Hora do Punch e let's go! Beleza, eu vou pegar a minha mosquiteira, por mais que eu não tenha cura, eu acho essa carta inutilizável, então eu acho que eu vou pegar a mosquiteira porque ela vai me dar 250 de ouro, beleza? Ok, beleza. Beleza, tá, eu vou pegar os goblins lanceiros porque ele está dando mais ouro para mim, beleza. Beleza, tem a máquina voadora, 20 máquinas voadora? Tá, eu vou pegar essa máquina voadora, tá? Talvez no futuro próximo eu possa usar ela. E temos aqui a cabana de goblins, tem o foguete, a cabana de goblins está dando mais ouro, beleza? Até aí tudo bem, e eu não ganhei lendária, galera, acontece, né? Temos aqui 20 Baby Dragons ou 20 Dark Prince. No caso eu vou ganhar 20 mil de ouro se eu pegar o Dark Prince. Então, galera, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu não vou pegar 20 cartas do Baby Dragon, vou pegar 20 Dark Prince porque eu vou ganhar 20 mil de ouro nessa pegada aqui. Então, beleza, 20 mil de ouro é muito bom, cara, eu acho muito melhor do que 20 Baby Dragons, sei lá, na minha opinião aqui, tá? Vamos lá, 4 mil troféus, vamos aqui abrir esse baúzinho. Vai que a gente já começa ganhando lendária, não começou ganhando lendária, mas começou ganhando uma épica, beleza? Vamos ver o nosso... Ok, 100 mil de ouro, prepare seu deck para a nova temporada, pacote da temporada de ligas, tá? O que que vem aqui? Não, 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 não quero clicar nisso aqui. 32,90, 100 mil de ouro no caso, né? 100 mil de ouro por 32,90. Tá, beleza, tenho como torneio bárbaro, que eu não sei a mínima ideia por que eles estão fazendo isso. Eu não quero nada do baú do relâmpago da Arena 3 e 2 mil de ouro. Não, brother, para, para, que promoção bosta. Vamos ver aqui, esse 100 mil de ouro, no caso, 4.500 gemas, 4.500 gemas dá mais ou menos aí... É, dá mais ou menos 100 reais, né? Então, vale a pena você pegar os 100 mil de ouro aqui por 32,90, tá? Porque por 32,90 você pega aqui, 1.200 gemas, você faz 12 desafios. Se você ganhar os 12 desafios em primeiro, né? Se você ganhar, fazer 12 vitórias no grande desafio, você ganha em torno aí de mais ou menos 250 mil de ouro. Mais ou menos, mais ou menos isso aí, tá? É, visando que você não vai finalizar os 12 desafios em primeiro, você não vai completar os 12 desafios com 12 vitórias, talvez, Seria uma boa você comprar isso aqui. Então, tá bom. Esse aqui eu recomendo você comprar, caso você queira, porque é 100 mil de ouro por 32,90. Beleza? Então, let's go. Estou aqui com o deck de Valkyria, bola de fogo. Eu vou colocar o meu foguete no lugar da bola de fogo, tá, galera? Eu vou jogar assim e vamos ver o que a gente acontece. A Valkyria tá muito forte agora, depois dessa atualização. Então, vamos lá. Vamos testar essa Valkyria, vamos buscar adversário, vamos ver quem a gente encontra. Pegamos o nível 11, Andres, 11. Bom, é normal, é começo de temporada, a gente pegar, cara, os níveis baixos, tá? Ok, olha só. Vamos testar essa Valkyria agora. A Valkyria deve estar muito monstro, velho. Olha só isso, velho. Olha só isso, meu brother. Tá, eu vou pegar isso aqui, vou estar colocando minha princesinha. Ok, princesinha vai estar conseguindo acabar com tudo ali, beleza? Até aí, estamos bem. Vou estar colocando... Não, vou estar colocando mais nada. Vamos esperar pra ver o que ele vai fazer. Beleza, colocou ali um mago elétrico, vou colocar minha gangue. A gangue vai estar conseguindo acabar com tudo ali. E ele gastou zap, isso é muito bom. Vamos novamente colocar isso aqui. Vamos colocar novamente a nossa Valkyria. E agora eu vou fazer um ataque com o Bano, com o meu barril de goblins, com a Valkyria e tudo mais. E olha só esse dano que a Valkyria vai dar na torre do cara. Mano, a Valkyria é um golem, cara. A Valkyria tá tão tanque que, pelo amor de Deus, olha só isso que eu fiz, velho. Olha o que eu fiz com esse cara agora, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá, beleza. Vamos colocar a princesinha. Oh, ok, tá. Beleza, até aí tudo bem. Vamos colocar aqui nosso... Ah, ok. Tá, beleza. Eu acho que vai acabar com tudo ali. Ok, vou colocar a nossa gangue pra gente acabar com essa P.E.K.K.A. e tudo mais. E agora eu já vou estar... Né? Eu já vou estar atacando do outro lado. Vamos colocar o barril de goblins. Vamos mandar esse cara pra Disney. Eu acho que o cara provavelmente já deve ter existido. Porque a minha Valkyria é muito forte. Minha Valkyria é um golem de quatro giros tiros, velho. Meu Deus do céu. Que Valkyria forte. Tá. Obviamente, eu acho que a Supercell vai consertar isso aí, tá? Porque a Valkyria tá muito forte, galera. A Valkyria não é pra ser tão forte assim. Eu acho que ela já tava legal. E agora ela tá tipo surreal, tá ligado? Então, eu acho que a Supercell vai consertar no balanceamento da outra temporada. Só que nessa temporada você pode utilizar a Valkyria durante 28 dias dessa forma. Porque eu acho que não vai ter balanceamento no meio de temporada. Vai ter só no fim de temporada. Então, a Valkyria vai ficar desse jeito, tá? A Valkyria vai ficar forte, overpower dessa maneira, tá? Agora eu peguei uma mão meio bosta aqui, né? Três feitiços e um Espírito de Gelo. Eu tenho a Gangue de Goblins na próxima. Então, vamos esperar. Vamos ver o que o Anchor vai fazer. Beleza. Beleza. Eu vou tá separando a minha Gangue aqui. Vamos ver o que ele tem, cara. Ele tá... Ok. Utilizou flechas. Tá. Eu vou tá utilizando meu tronco. Vamos tá pegando esse cara aqui. Vou tá colocando a minha Valkyria. Ok. A Valkyria vai tá conseguindo fazer um belo de um dano. Vamos tá colocando aqui o meu Tornado e tudo mais. Esse Tornado vai... Opa. Beleza. Beleza. Ele fez... Cara, ele fez um belo dano de mim, tá? Eu saí com o giro de deck muito errado. Porém, ele ficou sem elixir pra combater isso aí tudo. A minha Gangue de Goblins. Ele ficou sem elixir pra Gangue de Goblins. E olha só esses Goblins lanceiros como eles estão lentos, velho. Eles estão muito lentos, tá? Olha só como a lentidão desses Goblins lanceiros. Tá. Vamos colocar esse Barril de Goblins. Vamos já pegar essa Torre dele. Beleza. Ele tinha, obviamente, ele tinha isso. Vou dar uma esperada. Vou tá colocando essa Princesa aqui desse lado. Ok. Muito bueno. Muito bueno. Vamos ver o que ele vai... O que ele tem contra a minha Princesa? Eu acho que nada por enquanto. Bom, se ele não colocou nada. Ok. Vou tá colocando aqui o meu Foguete. O Foguete vai tá conseguindo acabar ali com tudo. Até aí tudo bem. E olha essa Valkyria. Mano, a Valkyria vai matar o Cavaleiro, brother. Nossa, a Valkyria quase matou o Cavaleiro, mano. Você acredita? Vamos colocar esse Espírito de Gelo. Vamos colocar o meu Tronco. O Tronco vai tá conseguindo acabar com tudo ali. Não vou tá defendendo muita coisa aqui também. Vou tá colocando agora a minha Princesinha novamente aqui desse lado. Beleza. Ele gastou, ele tiratou. Eu não sei porque o cara fez isso, tá? Beleza. Gastou flecha? Ok, brother. Se você gastou flecha, eu vou com tudo agora na sua torre pra pegar isso tudo. Com a minha Valkyria, que é um Golem, né? Minha Valkyria é Golem. Golem e Valkyria. Olha só essa Valkyria, cara. Meu Deus do céu, mano. Ela dura demais. Ela dura demais, cara. E olha essa troncada satisfatória pegando esse cara. E novamente, vamos colocar essa Princesinha e tudo mais. Vamos tá colocando a minha Valkyria aqui pra... Ele não dá mais dano. Eu vou tá defendendo aqui tranquilamente. A gente só tem 25 segundos pra defender isso tudo. Vou tá colocando agora isso aqui. Vou tá colocando nada mais. Ok. Vamos tá colocando agora o Tornado. Vou tá colocando a Princesinha. A Princesinha vai conseguir acabar com tudo ali. Vou tá colocando outra Valkyria aqui pra distrair tudo. E a nós temos somente 5 segundos. Na verdade, ele tem 5 segundos pra tentar acabar com isso. E conseguimos aí acabar com o Anchor da Aladdin. Mano, mandei você pra lâmpada, hein, velho. Mandei você pra Disney, velho. Pra Disney, pra Disney, beleza. Esse começo de temporada é bacana. Porque muita gente de nível baixo joga. Então a gente consegue aí tá ganhando várias partidas nessa loucura toda, beleza? A7OM... 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 XX... Sei lá. Eu acho que é isso. Beleza. Ferrou. É Lava Round. Vai ferrar um pouquinho com a gente e tudo mais. Mas a gente vai tá conseguindo fazer um belo de um dano ali na tranquilidade. Vamos ver o que que ele tem atrás desse Lava Round. Com certeza deve ser aí um... Um... Balão, beleza. Balão, ok. Vou tá colocando meu Foguete. Foguete não vai conseguir acabar com tudo. Mas o meu Tornado, junto com tudo, conseguiu acabar com esse loucura desse Lava Round, beleza? Por isso que eu coloquei o Foguete no deck. Mas pra pegar o balão do cara mesmo. Porque... Fica muito difícil. Eu não... Eu... Eu... Eu pegar o balão do cara com uma bola de fogo, entendeu? Se eu pegar uma bola de fogo... Vamos ver o que ele tem pra causar o Lava Round. Ok. Até aí tudo bem. Tá sussa. Tá sussa. Beleza. Novamente eu vou tá colocando... Não, pera aí. Eu vou tá colocando a minha princesinha. E já que ele colocou ali isso tudo. Eu vou tá colocando a minha Valkyria. Eu vou tá colocando também minha Gangue aqui, ó. Pra gente acabar com a torre dele, tá? Agora, novamente, eu acho que a gente vai tá conseguindo acabar ali com o Lava Round. Ele vai colocar o balão de novo, talvez? Não colocou. Ele gastou muito Lixir ali. É... Pra alterar o meu combo do lado esquerdo. E beleza, mano. Até aí tudo bem. Até aí estamos bem, tá? Vamos tá... Ó. Agora eu vou tá colocando isso aqui. E vou tá colocando o meu Espírito de Gelo. Tá. Eu vou ter que tá colocando o Tornado também. Pra acabar com tudo. Vou tá colocando a minha Troncada. Pra acabar também com os Guardas. Com o Lava Pupps. E com tudo mais. É... Não. Os Lava Pupps a gente pegou com o Tornado, né? Mas... Tá ok. Vamos aqui. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Beleza. Princesinha. Na tranquilidade. Como quem não quer nada. Vou segurar o jogo agora. Ele vai vir com tudo. Com certeza. Agora eu também vou vir com tudo, tá? Vou colocar aqui a minha Valkyria. Vou tá colocando agora o meu Tornadinho. Pra pegar tudo aqui. E novamente, mano. A gente vai tá conseguindo acabar com isso, tá? Vou tá colocando agora isso aqui. É... Obviamente, ele vai... Opa. Valkyria, por favor. Tanca tudo aí pra nós. Beleza. Valkyria tancou tudo pra gente. E novamente, mano. A gente vai tá conseguindo acabar com esse cara. Porque eu vou tá forçando o máximo possível esses 10 segundos. Pra que ele... Ahn... Não encoste na minha Torre mais, tá? Olha só. Tornadinho. Princesinha. Na tranquilidade. Ele tem... Mano. Ele tem poucos segundos pra esse balão atingir a minha Torre. Que não vai tá atingindo a partida. Acabou. Tranquilamente. Esse deck tem muita dificuldade contra a Lava Round. Porém, conseguimos aí ganhar do cara jogando certinho. O cara coloca a Lava Round de um lado. Você ataca do lado oposto. Pra ele gastar elixir do lado oposto. E meu amigo, se ele não gastar elixir do lado oposto, você tá ferrado. Tá ligado? Se ele deixar a Torre dele a Deus dará. Ele vai fazer um combo tão forte do lado direito com o Lava. Porque quem sabe jogar com o Lava sabe do que eu tô falando. Mano. O cara sacrifica uma Torre pra apenas dar três coroas depois. E o cara já era. Não consegue segurar mais nada, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa segunda temporada da Hora do Punch. Vamos lá. Reloginho azul agora. Não é mais vermelho. Se você sabe que tá na miniatura o reloginho azul, quer dizer que é a segunda temporada, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. Deixa o like aí, que isso me ajuda bastante também. Tamo junto, fiquem bem e tchau, blau.